Olá a todos, sejam bem-vindos ao curso Redação Enem, Competências, Estrutura e Estética. Aqui com vocês, professor Eliette Cássia. Nessa nossa aula 7, nós vamos falar de estética e de estrutura. Estrutura e estética no Enem, tá? Então, qual que é o primeiro passo que você tem que fazer para você conseguir uma boa nota na redação no quesito estrutura? Saber aquilo que você precisa fazer, né? E você vai conseguir isso como um primeiro passo fazendo a leitura da proposta de redação. As propostas da redação, a única coisa que muda na estrutura da proposta é o tema concebido. Nós já fizemos a leitura anterior e nós vimos que o Enem fala para você fazer a redação conforme o seu conhecimento de mundo, fala para você desenvolver um terço dissertativo-argumentativo, um texto que obedeça a norma culta da língua portuguesa, te dá o tema, que nesse caso aqui do Enem de 2013 é Efeitos da Implantação da Lei Seca no Brasil, e a única coisa que muda na proposta é o tema, tá? Ele pede também para você fazer uma proposta de intervenção no seu texto, que você selecione argumentos, né? Que você vai conseguir fazer isso, fazer uma boa intervenção, vai fazer uma boa argumentação e vai fazer uma redação nota mil, ok? Então, o primeiro passo para você fazer uma estrutura é você saber o que o texto pede. Você vai conseguir isso fazendo a leitura da proposta de redação. E aí, nós vamos falar da estrutura. Você fez a leitura da proposta? Você sabe aquilo que pede para você fazer? Então, qual que é o primeiro passo, né? Depois disso, é você pensar no texto. E lembrar que você é obrigado a fazer um texto do gênero dissertativo-argumentativo, tá? Entenda gênero como formato, tá? E aqui, se você tem alguma dúvida, tá? Se você não acompanhou as aulas anteriores, eu digo para você que formato, tá? De texto, eu gosto de pegar a receita culinária, que você sabe que tem um formato básico, né? Ela tem um título que fala qual bolo, qual pão de queijo, qual alimento será preparado. Ela tem, depois do título, uma estrutura que vai falar os ingredientes e vai listar quais ingredientes são. Depois, ela vai ter um modo de preparo e vai discorrer a respeito disso. Então, formato de texto é isso, tá? Então, você tem o gênero dissertativo-argumentativo que você precisa aprender qual que é o formato certinho de fazê-lo, ok? E precisa obedecer, porque senão é zero. No mínimo que tem que ter esse texto seu é sete linhas e, no máximo, trinta, tá? Então, se você não fizer sete linhas e, se você fizer só sete linhas, na minha opinião, você está ferrado. Por quê? Porque em sete linhas você não argumenta praticamente nada, a não ser que você seja um expert, tá? Mas, via de regra, para a maioria dos mortais, as trinta linhas aqui vai ser bastante complicada de você colocar seu ponto de vista. Então, recapitulando, o texto tem que ser no gênero dissertativo-argumentativo e você tem trinta linhas para poder fazer o mínimo de sete linhas, senão o seu texto não é considerado. Chegando lá, lendo, você vai ver que tem uma coletânea. A coletânea serve de base para você fazer esse texto, tá? Você só copia dela se você souber fazer referência, se você souber fazer citações. Se você copiar qualquer parte e não for no formato de uma referência, fazendo uma citação de quem falou, como falou e por que falou, essa parte do seu texto será descontada. Você vai perder pontos por causa disso, tá? Qual é o objetivo da coletânea? O objetivo é mostrar o assunto daquele problema tratado de pontos diversos, tá? Então, é bom que você leia, é essencial que você leia para você se situar. Porque se você caiu de paraquedas dentro do tema, ao ler a coletânea, você vai, pelo menos, saber sobre o que você precisa falar. Seguindo aqui, nós temos, né, ainda em estrutura, o título. Coloca título ou não coloca título? Via de regra, o título só é obrigatório se ele estiver expresso na proposta de redação. No Enem, não costuma-se pedir título, mas, normalmente, é bom que se coloque, tá? Porque o título é o nome do teu texto, né? É aquele resumo daquilo que vai ser falado, é a apresentação do seu texto. Então, é interessante que você tenha um texto com título, ok? Pontuação. Nesse título vai pontuação? Tem que ter muito cuidado disso. Então, via de regra, o título não tem ponto final. Até porque ponto final é, seja, o sentido de terminação. E não é isso, né? O título, você está só dando nome, você vai fazer uma continuação do texto ali. Mas, a pontuação é obrigatória se você estiver exclamando alguma coisa, se você estiver fazendo uma pergunta, ou se você tiver que usar dois pontos. Exemplo aqui, ó, redação Enem, estrutura. Eu usei dois pontos, né, nesse título. Então, vírgula também, reticências, tá? Ponto final, nunca. E se essa explicação eu sei que ela não é suficiente, procure saber mais a respeito, ok? Letra maiúscula, como você coloca todo o título em letra maiúscula, em caixa alta? Não. A letra maiúscula é apenas no início da frase e nos nomes próprios, caso você coloque no seu título algum nome próprio. Vamos passar para os parágrafos. Tem gente que não faz a menor ideia de para que fazer um parágrafo, como que é. E isso aqui é essencial que você saiba, porque esteticamente os parágrafos têm que ser bem marcados, tá? O corretor, ele quer olhar para a sua redação e ver quantos parágrafos tem de cara. Então, ele quer um título centralizado, né, que eu até não disse aqui, mas ele quer um título centralizado e ele quer olhar para o seu parágrafo de cara e contar, nossa, essa pessoa aqui fez cinco parágrafos, fez quatro, fez três, ok? Então, não faça texto no formato tijolão, por quê? Porque parágrafos contém uma ideia central de cada argumentação que você está fazendo, né? E aí, se você faz um texto sem parágrafo, a pessoa, né, no formato tijolão, ela não vai saber onde é que você começou a sua ideia, onde é que terminou, fica parecendo uma ideia única. Então, não é legal fazer isso, isso tira pontuação. Quantos, quantas linhas tem que ter o seu parágrafo? Considerando que seu texto, né, a sua capacidade máxima são 30 linhas, se você dividir 30 por 5, suponhando que seu texto vai ter um parágrafo de introdução, três parágrafos de desenvolvimento e um de conclusão, para ficar equilibrado, seus parágrafos devem ter em torno de seis linhas. Se você for fazer só quatro parágrafos, né, um de introdução, dois de desenvolvimento e um de conclusão, você vai diminuir isso, vai dar em torno de sete linhas. Não é legal você fazer um texto, um parágrafo, né, com dez linhas e outro com cinco linhas, porque mostra que você sabe muito de uma ideia e pouco de outra, ok? Seguindo aqui, a proposta de intervenção faz parte da conclusão da redação. E aí, eu quis até brincar com vocês e agora quem poderá me defender? Por quê? Porque o Enem espera que você não só critique, tá, o problema que foi colocado, mas que você apresente uma solução, que apresente uma proposta de intervenção. E você não pode fazer isso de qualquer maneira se você quiser ter a nota 200 nesse quesito aqui, ok? Então, você precisa pensar qual solução possível, eu tô sugerindo, quem vai fazer isso, onde será feito, como será feito, quando e por que será feito. Então, nessa hora, você precisa de alguém, né, pense quem é que poderá me defender. Grave isso, né, a ideia do Chapulinho Coronado, pra você, na hora que estiver fazendo isso lá, pensar, tem esse problema e eu preciso arrumar uma solução pra ele agora, quem poderá me defender, como é que eu vou fazer e assim vai, ok? Aqui, eu quis colocar isso aqui como uma forma de brincadeira, porque eu penso que você deve estar pensando aí, isso aí é sério mesmo. É, é muito sério. E se você não fizer isso direitinho, a sua nota vai cair em 200 pontos, né? Ou você, se fizer de forma parcial, vai ter lá a pontuação que você merece. Então, caras e bocas à parte, vamos que vamos, tá? Então, na proposta de intervenção, o que você deve fazer? Eu coloquei aqui como. A partir do momento que você descobre o que fazer, o que propor, você precisa dizer como propor, qual que é a solução pra esse problema, como será feito esse problema. E você também tem que pensar em quem, quem é que vai fazer esse problema, é dar, ter uma solução. Então, vai ser a mídia, vai ser o governo, vai ser o sistema educacional, você precisa mostrar que você sabe quem é que vai resolver essa situação, tá? Depois, você precisa falar onde, em qual área será feito, tá? Será que é na área da educação, da segurança pública, da saúde? Quando será feito isso? Essa ideia sua de solucionar o problema apresentado pode ser feita imediatamente, será pra daqui um mês, daqui dois anos, daqui um século, tá? Então, você precisa colocar isso aqui. E quem? Quem, de novo, né? Veja que apareceu duas vezes aqui. Quem é que vai resolver o seu problema? Vai ser a mídia? Vai ser o governo? Vai ser a polícia militar? Vai ser os professores? Vai ser a sociedade? 어요, tá? E aí, o nosso canto é verdade, tá? Então, quem? Come, onde? Who ande? Quando e por quê? Porque é necessário aparecer na sua proposta de intervenção. Seguindo, eu tenho aqui para vocês uma redação que é esteticamente bonita, esteticamente perfeita, do ponto de vista que se espera. Então, aqui, como eu disse lá atrás, o título está centralizado, o cidadão pulou uma linha, que na verdade ele vai ficar só com 29 linhas, 28 linhas, para poder desenrolar o seu texto todo. Ele fez parágrafos bem marcados, observe que é só olhar aqui, a gente já vê que tem três, tá? E aí, então, isso aqui é uma ideia, né? Ele obedeceu as margens, está tudo bonitinho aqui, e nesse lado de cá eu quis colocar a mesma redação com o texto tijolão do qual eu falei para vocês. Dá uma olhada aqui, não dá para saber quando começa um parágrafo, quando começa uma ideia e quando começa outra. Uma coisa que você não pode fazer e que contém nesse texto são mensagens subliminares, tá? Aqui, juntou-se as palavras, reforçou-se as palavras F-O-R-A-R-O-D-A-S-F-O-R-A-P-M. Que deu fora rodas, fora PM. Isso aqui é uma crítica ao reitor da Universidade de São Paulo, que faz rondas coibindo o uso de maconha na universidade. E essa nota dessa redação aqui foi uma das maiores, mas depois de publicado o pessoal viu que o corretor ignorou isso aqui. Marcas de mensagens subliminares pode zerar a sua redação, ok? Então, não faça marca de espécie nenhuma, não assine, não faça estrela, não reforce letras, nada de mensagens subliminares, ok? E aqui, dez dicas, então, para você melhorar a estética da sua redação. O título deve ser centralizado, os parágrafos bem marcados, não faça borrão ou marca de espécie alguma. Sua letra deve ser legível, de tamanho médio, cursiva ou bastão. Bastão é esse tipo de letra aqui, cursiva é aquela de mãozinha dada, que estava naquela redação anterior. Se você errar, passa apenas um traço em cima da palavra ou da frase escrita e recomece. Mais dicas. Não destaque o erro usando parênteses, porque fica muito pior, tá? Não escreva texto no formato tijolão ou, então, sambando no meio da folha. Sambando é quando você não chega até o final da margem, porque você não sabe fazer separação silábica, né? E aí, você prefere passar toda a palavra para a parte de baixo, isso vai ficando horrível, tá? Então, respeite as margens. Não deixe mensagens subliminares e não extrapole o limite de 30 linhas, ok? Por agora, é só sobre as dicas e estratégias. O que faz uma redação levar a zero? Fuga do tema, texto com menos de 7 linhas, não obedecer a estrutura dissertativa ou argumentativa, palavrões, xingamentos, tá? Inserções de outras coisas, de partes desconectadas do texto, inserções ou, então, falta de conexão no texto, tá? Des respeito aos direitos humanos e, é claro, se você deixar a folha em branco ou não comparecer no outro dia. O que eu tinha para dizer para vocês nesse curso é hoje, eu usei algumas referências, como o portal Globo, tá? Eu usei vestibular Brasil Escola, eu usei o blog do Enem, o blog Foco do Enem e vários outros na minha pesquisa para tentar resumir todo esse assunto, né? Que é extenso e que não dá para ser feito em uma única aula. No mais, muito obrigada a vocês por assistir esse curso. Assista de novo quantas vezes eu preciso até você atender, entender. Me siga, avalie, compartilhe e até o próximo curso. Bye, bye! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho